Olá, eu sou Milho Wonka, Milho que hoje vai fazer o react dos comentários de um vídeo que as pessoas me mandam há muito tempo para reagir Que é o que? Um vídeo que promete uma bebida milagrosa, onde você vai eliminar 20 quilos em uma hora A grande questão desse vídeo é que esses 20 quilos serão eliminados em teses Wonka, assiste esse vídeo até o final, tem certeza que depois de ver esse vídeo, provavelmente você não vai tentar usar isso Aliás, eu espero que você nem faça isso, não faça isso, tá bom? No seu vídeo Milho, 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 Milho Eu tenho que falar não faça isso, porque depois as pessoas falam, ah, o Milho Wonka mandou fazer, não mandei ninguém fazer nada Só tô lendo aqui os comentários, tá bom? É sua conta e risco Antes de começar o vídeo, já sabe, já me seguem todas as redes sociais É tudo Milho Wonka, tem ainda meu outro canal no YouTube, o Freak TV Siga também a produção no Instagram e pro YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente posta aqui Você deixa o seu comentário, deixa o seu like, interage com o vídeo que o YouTube percebe que você gosta realmente do conteúdo E te mostra os próximos vídeos Vamos agora para os comentários Esse é o famigerado vídeo, ó, tem aqui, ó Elimina 20 quilos de fezes Nossa, mano, 20 quilos de fezes 20 quilos, tem noção que são 20 quilos de fezes Eu acho que eu não tenho tudo isso dentro de mim de fezes Nossa, porque, né, eu peso, sei lá, em média A minha média de peso é 80 quilos Então, na verdade, eu peso 60, né, 20 É bosta, ok Em uma hora, elimina 20 quilos, em uma hora Seca estômago por dentro, né, porque vai ficar uma corrosão lá dentro, não tem mais nada Vamos aos comentários Eu já tô grindo do negócio, do negócio começar Eu sou muito idiota, eu vou rir de tudo, vamos ver Tem aqui, ó, primeiros comentários Tomar em região pela manhã, né, tá, é a instrução O Sene, por si só, já faz um instrução O Sene é uma das misturas, né, que ela bate aí no liquidificador pra fazer essa substância milagrosa Imagina juntando com a ameixa e o... Olha, ameixa e uva passa é pra soltar o intestino, né Deus me defenda Bebi faz mais ou menos umas 5 horas Agora que eu levantei, eu faço Não sinto Acho que o meu Hulk Eu não sou isso Muito bom, né, Nédio Recomendo para inimigos Virou 9, essa mancada Ai, próximo Gente, pode tomar o chá É um chá, pra mim é um suco Olha a cor do negócio, velho Ai, mas com uma condição Não saia de casa Ai, Sene, já é a erva da morte Uma vez quase desmaiei sentada Nossa, quase desmaiei sentada no vaso com o chá Com essa mistura de ameixa Então imagina a pessoa desmaiar De fazer cocô Imagina que loucura Como é que acontece, o sangue vai todo pra raba Isso Sabe quando você levanta rápido demais Que o sangue desce, né E dá aquela meio zonzeira assim É mais ou menos assim Você faz um tolete, né E você fica Nossa, mas que tonto Nossa, cara Tanto que deu até fraqueza Foi tanta bosta Foi tanta bosta Só que até decidi cagar na peneira Fiquei com medo de perder os órgãos internos Ai, não tem como Eu não tanco esses comentários Vamos lá Nossa, aqui tem toda uma história Vou ter que aumentar o tamanho Agora dá pra ler, ó Velha desgraça Ah, coitada Não tem culpa que você foi fazer Resolvi testar a tal fórmula Pra me ajudar a defecar Pois não estava conseguindo cagar Desde o começo do mês Fui na casa da minha tia De noite Passar o Natal Passar o Natal lá Já que ia ter um jantar de comemoração Tava eu, toda a família Além de alguns convidados Comecei a suar frio E senti contrações na área do estômago Achou que era paixão Era caganeira Fui logo diretamente para o banheiro Passei uma hora Cagando como louco As férias desciam violentamente no vaso Eu podia sentir a água batendo Nunca havia cagado de forma tão brutal Como dessa vez Por pouco Não chamo os bombeiros Pedia tanto quanto esgoto Eu podia ouvir as pessoas se perguntando De onde vinha esse chão todo de cortume Ah, como se eu tivesse dado a luz A um animal batido Olha, foi como se eu tivesse dado a luz A um animal abatido Dá para usar essa As pessoas, né Pessoa, vai Vai no banheiro Caga o vídeo e fala Nossa, você pariu um bicho morto Não tem como Próximo Eu cometi o erro de fazer isso para ajudar Como assim para ajudar no ano novo? Perdi uma calça da Diesel E provavelmente vou ver os fogos da janela do banheiro Da mesma forma Estou digitando esse comentário Já fazem 3 horas de fabricação fecal Estou com medo de causar um desastre biológico Nunca mais vou olhar barragem arrebentando Ai, vou tatuar o logo da Vale Deu certo, pessoal Testei Muito bom Só vou primeiro operar o topo aqui no hospital E já volto Eu fiz o chá e tomei Pois estava desde o dia 23 sem cagar Só que como não botei fé Fui no shopping trocar uma camisa Hum Quando o vendedor foi pegar o número certo Comecei a soar frio Peguei a camisa Que nem viu o número Quando estava no caixa me caguei Foi um estouro Parecia Parecia a bunda da gracinha de mídia Tão grande Saí correndo da Colombo com a merda Escorrendo pelo corre... Ah, que nojo Uma senhora escorregou atrás No rastro, será que? Ah, que nojo Minha mulher teve que comprar uma calça Quando saí metade do shopping Plaza Sul Estava interdito Nossa, em São Paulo está aqui o shopping Plaza Sul Ah, pode ser em outra cidade também, né? Mas se foi em São Paulo Eu já fui nesse lugar Parecia que tinha explodido um botijão Dentro da Cacau Show Nossa, eu nunca mais vou olhar nessas lojas Sabe? Aquele negócio de chocolate Que fica escorrendo Assim que parece gostoso Eu nunca mais vou olhar com a mesma cara A senhora devia ser processada Por esse diabo verde Que você chama de chá Diabo verde é um negócio de desentupicano, não é? Minha filha não para de chorar Não entendi esse vídeo Minha filha não para de chorar aqui Tipo, por causa do fedor O que está acontecendo? Ai, ai Eu estou chorando aqui Eu vou terminar o vídeo todo borrado de maquiagem Esse aqui é longo também Meu amigo foi inventar de tomar ontem Daí, foi levar os filhos para ir no Ibirapuera Ver as luzes de Natal Por volta das 20 horas No meio do caminho Ele começou a sentir dores fortes na barriga Quando foi soltar um pum Começou a cagar mole no banco do carro Ai, um puta trânsito na 23 de maio A mulher dele gritando Pedindo ajuda Uns filhos de 3 e 5 anos de idade chorando Mas não foi vomitar Tentou segurar Mas o vômito espirrou pela janela Nossa, do dente que caiu O carro dele parecia uma câmera de gás A mulher dele saiu desesperada de dentro do carro O pessoal dos outros carros não sabia o que estava acontecendo O pessoal foi ajudar Achando que tinha alguém passando mal no carro Quando chegaram perto Parecia que tinha estourado uma bomba de merda Ele não aguentou Saiu de dentro do carro Se apoiando na porta Parecia que tinha levado um tiro na punda A merda escorrendo pela perna A mulher gritando socorro O povo filmando O banco do carro parecia que tinha um açougue Ah, que nojo Ai, desculpa por essa parte O celular dele ficou cagado O tênis, o tablet do filho dele Meu amiguinho rolou a camiseta na mão E começou a jogar Agora o carro dele está todo ferrado Vai ter que esperar até dia 6 de janeiro Para levar para higienizar Tem mais um pedaço Aliás, a mulher dele estava pé da vida Diz que foi o pior fim de ano na fita dela Imagina Mais um aqui Eu estava de boa em casa Até ser desafiado pelo meu primo A tomar essa bomba de liquidificador Essa véia tem que ser obrigada A tomar 2 litros desse coquetel monopólico Que ele inventou Eu tomei essa miséria Minha barriga começou a fazer um revertério E pior que tinha gente no banheiro Eu corri para trás da casa E comecei a soar frio Achei que ia desmatar A reposta foi descendo Aí ouvi o barulho de gente chegando E saí correndo para o banheiro Mas nem cheguei na metade Caí de joelho no meio do que pau Apertando a barriga Parecia que ia nascer um filho Parecia que ia nascer um filho Eu fiquei ajoelhado com a cabeça no chão Aí veio o cachorrinho da minha sobrinha Coitadinho Coitado do bichinho E saiu uma rajada É igual um tiro Que o coitado do bicho Saiu até rodando com a cara toda Que maldade E um poodle Um poodle Pensando na perda Que foi lavar o bicho Já tem três dias que o bicho não late E fica parado Olhando para o narco Quando me vê Sai correndo Quando me vê Sai correndo e chorando Traumatizado Chega Chega Próximo Ai, peraí Preciso da toalhinha Para secar as lágrimas De rir De choro de riso Eu me caguei todo A minha mãe Teve que me lavar com a mangueira Para eu botar dentro De casa Imagina a mãe Com a mangueirinha Jogando água Na ponta do fio Ai, arrependida Dentro de casa Para tomar banho O quintal ficou fedendo Tanto que parecia Que tinha morrido Uns dez bichos Carniçados Desgrama O que essa senhora Fez comigo É desumano Se você tem amor A própria vida Não tome essa porcaria Nunca Nem de brincadeira Eu estava apenas Com o intestino preso E algumas dores abdominais E para evitar Ir ao médico Nessa pandemia Nossa, imagina Resolvi fazer E tomar o suco No fim das contas Acabei parando no hospital Por um curso grave De desenteria O médico Me deu atestado De dois dias Mas já é o quinto E continuo perdendo o livro Isso é perigoso Voltei a trabalhar Mesmo debilitado Estou usando fralda Para conseguir dar conta Das tarefas Estou pendurado Na farmácia De tanto comprar Gatorade Poglose Pampers Minha vontade É borrifar Minha vontade É borrifar Merda Nesse copo Bater com o vapá Se dava Me dava Essa descompensada Acabou Então tem mais um Caguei nos objetos Estranhos Que estavam perdidos Desde a terceiro Suponho Meu U Que nunca foi Nunca mais Foi o mesmo Tá mais beiçudo Que os lábios Da Angelina Achou que grata Gente O efeito desse negócio Não passa Eu preciso parar de cagar Socorro Já tem dois dias Que eu cago E eu não tenho E que eu não tenho Pelo amor de Deus Moça Senhora Ensina a cagar Mas como que faz Pra parar Eu tô chorando No meu banheiro Pedindo ao universo Que me ajude a parar Porque se não parar Eu vou ter que ir na UPA Pra ver se alguém Faz algo por mim Realmente esse negócio Elimina tudo Que não presta Inclusive Eu mesmo Já tô quase eliminado Chega Eu tô morrendo Acho que eu nunca vi Tanto nesse vídeo Se você cortar Sua as risadas Fica dois minutos de vídeo Enfim Não tanco Espero que você tenha gostado Deixa o seu like Certeza que você vai Agora lá no vídeo original Pra ver mais comentários Tem muito mais Aqui tá bom Pra esse vídeo já tá bom Até o próximo vídeo Deixa o seu like Assista outros conteúdos Do canal também Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho